Bom dia, mulheres maravilhosas! Tudo bem com vocês? Vou começar mais um vlog aqui pra vocês, mas na verdade é um vlog que eu nem ia gravar. Mas eu vou começar a fazer umas coisinhas ali, então eu vou mostrar pra vocês o que vocês gostam de ver, né? E aí eu vim mostrar, na verdade eu ia mostrar só lá no Instagram, né? E se você não me acompanha, você está perdendo. Então, bora lá! Eu tenho assim, tipo, exatos... Agora eu tinha mais tempo, né? Porque agora eu fiquei batendo papo com vocês e não tenho muito tempo. O Arthurzinho está nos finalmentes do cochilo dele da manhã. São 11h23 e o que eu vou fazer, gente? O que eu tenho que aproveitar? Porque à tarde eu tenho que gravar o vídeo de trabalho. Então eu tenho que aproveitar agora de manhã, não dá pra fazer nada muito longo pra poder depois gravar esse vídeo. Então o que eu tenho que fazer? O que eu resolvi fazer, na verdade, né? Eu vou dar uma ajeitada nesse armário. Tá vendo, ó? Olha como ele tá feio, gente. Ultra mega colorido aqui, tá vendo, ó? Aí quando eu gravo, fica feio, fica aparecendo os coloridos. Eu acho que ainda vai aparecer um coloridinho ali, né? Porque se não tiver colorido, não sou eu. Mas eu quero tirar... Se preparem para fortes emoções, viu, gente? Porque o negócio tá feio e aqui tem um monte de coisa pra desapegar. Ó. Tá vendo, ó? É caneca, é guardanapo, é garrafinha, é vidro de azeitona que a gente guarda. Não sei pra quê... Não sei pra quê que a gente guarda esses benditos vidros de azeitona. Você também, amiga? Isso aqui é lixo. Isso aqui não precisa guardar não, amiga. Porque isso aqui vende na lojinha de um real. Ou então você doa pra alguém que gosta de guardar. Aí eu vou doar, entendeu? E é isso. O que que eu vou fazer? Então, o que que eu tenho aproveitado pra fazer? Quando o Arthurzinho dorme... Oi, quando ele tá quietinho lá, brincando e tal... Eu tenho procurado pegar cantinhos aqui da casa pra arrumar. E hoje eu vou pegar esse cantinho aqui, ó. Pra poder ajeitar. Ia gravar? Não, né, gente? Porque adianta eu ficar mostrando o meu armário... Nesta bagunça. Mas... Cês gostam de ver, né? Então vai que você se anima aí também, né? E dá uma certa limpada no seu armário. Então, bora pegar esse cantinho aqui. Aproveitar enquanto ele não abre os olhinhos dele. Bom, gente, eu vou pegar aqui a escada, né? Que a pessoa é muito grande. Só que nunca... Não alcança lá em cima. Pra quem é nova no canal e vai perguntar que eu sei... Essa cozinha, gente, ela foi feita planejada. Ela é da marca Italinha, tá? E não, não pretendo mudar a cor do armário, viu, gente? É bom falar, né? Porque... Enfim. E nem envelopar a frente do vidro, tá, gente? Porque quando você vai fazer uma cozinha planejada, amiga... Você paga muito caro pra ter um vidro... Uma porta de vidro. Quem fez cozinha planejada aqui me conta. Porque se você põe uma porta de vidro... Encarece mil reais. E aí você vai lá e tampa o vidro? Não. Deixa o vidro aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a tirar todas essas coisas daqui. Porque... Enfim. Vou desvaziar tudo. E o que tiver de doar, já vou doar. Porque não tem necessidade, né, colega? De ter tanta bagunça. Olha que bonitinha, gente. Tanta garrafinha que eu tinha no tempo da Karina. Olha essa aqui que linda, ó. Essa aqui eu recebi lá da New Chica. Essa aqui eu não vou doar, não. Porque essa aqui eu gosto. Eu faço mesa aposta com ela. Não precisa estar bagunçada, né, amiga? Essa aqui, ó. Também da Karina, ó. Esse coisinhozinho, ó. Fica guardado assim no alto. E a gente acaba nem usando. E às vezes a gente tem coisas no nosso armário que a gente nem sabe que tem. Porque tá lá, né? Entulhada. E eu sou uma dessas. Vou trocar esses paninhos aqui também. Na verdade, esses plastiquinhos. Vou trocar tudo, gente. Vamos limpar essa bagaceira aqui. Então, deixa eu tirar as coisas ali mais do alto. Gente, é impressionante como a gente guarda coisas desnecessárias, né? Coisas que a gente nem lembra que a gente tem. E isso também acontece na nossa vida. Por muitos e muitos e muitos anos, às vezes a gente acaba guardando coisas desnecessárias, sentimentos desnecessários e até pessoas desnecessárias na nossa vida. Que às vezes nem é necessário a gente ter. Né? Porque assim, ao longo da vida, Deus vai colocando pessoas, vai tirando pessoas, vai colocando coisas, vai colocando... Enfim. E aí vai acontecendo coisas e as coisas vão saindo e é normal. E tem que ser. Então, assim, é muito importante. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nesses últimos dias, eu não vou dizer nem que seja de quarentena. Eu acho que nos últimos tempos, eu tenho feito isso, uma autoanálise, sabe? O que eu quero ter na minha vida e o que eu não quero ter na minha vida. E não só de coisas, né? De lugares, de pessoas. Então, assim, é muito importante a gente parar um pouquinho. Às vezes a gente acha que é muito tarde pra gente recomeçar, é muito tarde pra gente se reinventar. E não é tarde. Enquanto você tá vivo, enquanto você tem saúde, você pode sim se reinventar. Você pode sim fazer uma limpa na sua vida, seja do que for, seja da área externa, interna. Enfim, eu já fiz tanta coisa aqui, tanto aqui em casa quanto na minha vida, que hoje eu tenho orgulho de olhar e falar assim, poxa, valeu a pena, né? Então, assim, vocês verem. Tanto espaço com tanta coisa guardada que, assim, não é que é acumuladora. Não é isso. São coisas da vida, gente. Você vai comprando, você vai guardando e você nem lembra que você tem, né? E é natural. A gente não mexe em cima do armário, né? Com tanta frequência. Então, assim, tá lá quietinho. No dia a dia, a gente vai fazendo o quê? Onde o padre passa, onde as coisas são mais fáceis. E é assim na nossa vida, né? A gente vai ajeitando das coisas mais fáceis. Então, às vezes, é necessário a gente cavucar certas coisas e tirar aí coisas que não estamos fazendo bem. Nesse momento, esse armário tá me fazendo bem. Então, bora continuar. Nossa, naqueles pratos. Ali, naquele prato ali, a mãe, ó. Essa xícara... Isso aqui era do tempo da minha mãe, gente. Ela me deu. Eu acho tão linda essa xícara e eu não tenho coragem de desapegar. Ela ganhou de presente de casamento, ó. Olha que bonitinha. Eu acho que depois eu vou plantar... Vou plantar, não. Vou plantar um cacto nela. Pronto, pessoal. Armário esvaziado. E olha só a bagunça que temos aqui, ó. Olha quanta coisa, gente, ó. Só pra vocês sentirem, tá? Garrafinha sem tampa. Eu adoro essa garrafa porque ela não pega cheiro. Mas ela não tem tampa, né, gente? Ela tem que ir pro lixo. Canequinhas, enfim. Essas canequinhas aqui, eu acho elas lindas, mas o que eu posso fazer, né? Eu posso, de repente, plantar um cacto aqui dentro ou também dá pra fazer uma mesa de... de desnamorados, né? Agora, que nem essa aqui, ó. Foi uma xícarazinha que eu comprei pra fazer uma mesa posta bem lá no começo do canal. Que era a mesa posta com coisinhas da loja de R$1,99. Então, eu comprei uma coleção inteira desse aqui de... Assim, sabe? De melamina. Tá vendo, ó? Essa xícara aqui eu uso bastante no dia a dia. Essa branquinha. Mas essa aqui, ó, é da minha mãe. Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Tava escondido lá no armário, tá vendo? Esses potinhos de sobremesa, eles são muito úteis. Só que eles estão inúteis estando tão alto, sabe? Então, tem que mexer. Tem essas garrafinhas aqui, ó. São super úteis, mas são de usar em parque, né? Então, enfim. É coisa que a gente usa com menos frequência. Então, eu vou jogar lá pra cima. Guardanapo. Enfim, tem chá, né? Vidrinho da azeitona, né, gente? Tudo isso. Então, assim, gente. Tá vendo? Como a gente acumula coisas e nem percebe. Tá vendo? Eu sabia que tinha toda essa zona ali dentro, mas, enfim. Deixava tudo pra amanhã, né? E é isso. Agora, eu vou limpar ali e vou tirar daqui o que eu não quero. E vou deixar só o que eu quero. Vamos reorganizar tudo isso. Olha quem acudou! Olha! Quem acudou! Ih! Quer papar? A bagunça lá atrás, gente. Também tá olhando a bagunça, é? Mas você acudou. Ih, mamãe, tem que dar papar pra você. Você quer papar? Olha lá as meninas, ó. Olha lá você. Fala, oi, pessoal! Agora eu vou almoçar. Fala, eu vou almoçar. Tá na minha hora, ó. Depois a mamãe continua, tá? Olha lá. Então dá tchau. Aí a mamãe dá tchau. Dá tchau. Aqui, ó. Aqui, ó. Tu! Dá tchau. Fala tchau, pessoal! Eu vou almoçar, tá bom? Beijo, tchau! E aí, ó. Bu! Você pisca e a pessoa volta o quê? Toda maquiada, toda... A blusa é a mesma, porque eu coloquei minha blusa via de guerra. Mas eu dei uma rodentada na cara, porque eu estava gravando o vídeo pra uma empresa, só que agora eu vou voltar pra minha realidade. Já dei o almoço pro Arthur, já gravei o meu vídeo pra empresa, já editei, já mandei. E o Arthurzinho agora dorme lá no berço. Graças a Deus, gente, ele tá dormindo tão lindo. Que eu não vou almoçar pra vocês, porque eu tô com medo dele acordar. E agora eu vou continuar aqui a minha faxina. Eu só... Quer saber o coração, colega? Pera aí. 3 e 18. Eu comecei, era 11 e pouco. Ou seja, a zona tá toda aqui ainda, mas eu não desisto nunca. Se eu vencer, pelo menos isso aqui hoje, ó, já tô feliz da vida. Então, bora limpar. E deixa eu mostrar pra vocês, antes de eu subir aqui na escada, eu cortei, ó, eu comprei esse TNT na lojinha de 1,99. Olha que lindo, ó. Ele é trabalhadinho, tá vendo? Foi 3 reais o metro. E aí eu cortei uns quadradinhos assim, ó, pra forrar dentro do armário depois que eu limpar. Entendeu? Tem coisa caindo. Eu vou limpar lá e vou reorganizar. Vamos lá agora. Maquiada. Bom, gente, já limpei ali, ó. Peguei uma buchinha e passei esse desengordurante novo da Uau. Uau, gente, que negócio bom. A gordura fui soltando sozinha, sabe? Muito bom, viu? Eu amo os produtos da Uau, principalmente desengordurante e o de cloro, né? Mas esse aqui, ó, 5 e 1, potente, hein? Gostei, Uau. Valeu, hein? Aí agora, ó, vou forrar aqui. Acho que ficou meio tortinho o meu molde aqui, que eu cortei os negócios. Meu molde a olho. Vou forrar aqui, né? Tá vendo, ó? Ficou meio torto. Aí não tem importância. Nós vira e aí o importante é tá forrado, né, gente? Por que que os armários conservam, gente? Essa minha cozinha tem 9 anos. Então, pra conservar, a gente tem que cuidar, né? Aí você fala, ai, poxa, comprei um armário e não durou nem um ano. Fala, agora você cuidou? Deixa eu puxar as caras aqui. Você cuidou do negócio direitinho? Tem que cuidar, colega. Tá vendo? Porque aí aqui, se por acaso alguém colocar alguma coisa molhada, sabe? Aí já tá protegidinho. E esses paninhos são tão baratinhos, né? Se sujar, é só jogar fora e colocar um novo. Agora eu já forrei aqui, ó. Agora eu vou começar a reorganização. Eu vou tentar posicionar vocês de uma forma melhor, porque ali tá muito ruim. Essa minha cozinha é minúscula, fica difícil. Mas eu vou dar um jeito, peraí. Bom, pessoal, como lá em cima tava difícil de posicionar vocês pra verem, eu já organizei, eu já mostro pra vocês. Mas aí agora eu vou organizar aqui embaixo pra poder... Ficou mais fácil pra eu poder mostrar pra vocês, porque ali eu ficava subindo na escada e ficava ruim, sabe? Então assim, ó. Aqui embaixo eu vou deixar esses bolzinhos aqui, assim, ó. Porque como eu vou organizar ele depois do outro lado, outro dia, provavelmente eu vou ver se eu consigo fazer isso amanhã. Aí eu já consigo também pegar algumas coisas que tem do outro lado, porque às vezes tem até coisas que são pertencentes a esse lado aqui. Então agora eu vou deixar assim. Eu vou deixar esse ladinho aqui mais pras minhas canecas, porque às vezes eu preciso usar as minhas canecas. Eu tenho tanta caneca bonita assim, tá vendo, ó? E aí elas ficam guardadas ali e eu não consigo ter noção. Olha que linda essa, ó. Então às vezes fica guardada no fundo do armário e a gente não tem noção do que tem, né? Porque não usa sempre. Tá vendo, ó? Acho que eu vou pôr até essas pra cima. Essa aqui tá até com um canudo feio, ó. Vou até tirar esse canudo pra jogar fora. Essa aqui eu vou pôr ela em cima. Porque são canecas que eu uso, mas não uso com tanta frequência, tá vendo, ó? Aí pelo menos fica de fácil acesso. Olha essa que linda, gente. Se eu não me engano, essa aqui eu ganho numa cesta. Tá vendo, ó? E aí fica lá guardada e eu nem uso. É um pecado. Vou pôr essa aqui. Essa aqui eu gosto de usar bastante. Já viram ela várias vezes. Eu pôr aqui, né? Aí essa aqui, ó. Essa aqui eu vou ver se eu deixo pra alguma coisa pro dia dos namorados. Vou pôr aqui, ó. Essa branquinha pequenininha aqui, ó. É a que veio na minha cafeteira da Cadence. Vou deixar elas aqui pequenininhas. Que aí eu posso usar no dia a dia com mais frequência. Essa aqui, ó. Que era da minha mãe. Essa aqui eu não dou, não venho, não faço nada. Então como eu não vou plantar agora o meu cacto dentro dela, eu vou deixar ela guardadinha aqui. E aí depois quando eu for usar, eu pego lá daqui. Essas aqui como são menorzinhas, ó. Eu vou colocá-las assim. O seria ideal, gente, ter aquele suportezinho, sabe? Pra reaproveitar. Assim que o shopping abrir, eu vou lá na Daiso e vou comprar aqueles que deixam de dois andares, sabe? Aí eu posso otimizar mais o espaço do meu armário. Mas como agora eu não tô tendo tempo pra isso. E tempo, né? Enfim. Como eu não tô conseguindo sair de casa, né? Melhor dizendo. Aí eu tô usando assim. Vocês já tão ouvindo que o Arthurzinho acordou, né? A Karina tá brincando ali com ele. Aí eu vou colocar essa aqui. Olha que linda, gente. Essa aqui eu sou apaixonada por ela. Vou deixar aqui. Eu quase não uso porque elas ficavam assim, né? Meio bagunçadinhas. Bom, de caneca foi isso. Aí agora essas tampinhas aqui, ó. Eu tenho essas tampinhas aqui que é de fazer chá, tá vendo? Ó, você põe o chá na caneca. Aí você tampa com essa tampinha, ó. Opa. Ó, e ela tem o que pega uma pressãozinha. E aí vai fazendo o chá dentro, né? Fica bem legal, né? Aí eu tenho quatro dessa aqui. Acho bonitinha. Essas aqui eu não vou doar não. Essas aqui eu gosto bastante. Então eu vou colocar aqui, ó. Em cima dessas aqui. Que eu não uso muito essas canequinhas da girafinha, não. Eu uso mais pra fazer cuscuz. Que eu acho que ela é bem gordinha. Então essa eu vou deixar assim, ó. Ali dentro do bolzinho. Aí fica mais. Ó, eu vou colocar mais essa aqui, ó. Que é uma que eu uso bastante também no dia a dia. A apresentação em si, gente, não ficou bonito, né? Porque ficou super colorido. Mas porque são coisas coloridas, né? Coisas que eu já tenho mesmo. Então assim, na teoria, deu pra dar uma disfarçada, tá vendo? Daquele coloridão que tava. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou ali em cima. Em cima é que eu tirei esse cara daqui. Ali em cima, ó. Eu coloquei as garrafinhas, tá? Que a gente usa bastante. São térmicas. Então a gente usa mais quando vai sair. Então eu coloquei ali em cima pra não ficar atrapalhando. Aqui nesse andar, eu deixei os bolzinhos de sobremesa. Que a gente usa com bastante frequência. Esse transparente nem tanto. Mas esse de metalzinho e esse amarelinho a gente usa no dia a dia. Então eu deixei ali também de fácil acesso. Aqui embaixo eu deixei, né? As canequinhas que eu uso. Mas não com tanta frequência, né? Mais pra fazer uma foto. Às vezes fazer uma coisa diferente. Principalmente aquela de girafinha. Quando eu vou fazer coisa pras crianças. Então eu deixei ali, né? Mais fácil. E aqui eu vou deixar as canecas do dia a dia. Então se eu achar alguma outra caneca perdida aí pelo armário. Eu vou deixar aqui. E olha como ficou legal, ó. Olha a diferença que tava de antes, né? Aquela poluição visual. Que você olhava assim, já dava pra ver a bagunça. E agora já tá mais tranquilo, ó. Tá vendo? Lógico, ainda vai ter mais coisas, né? Que eu falei pra vocês, mais canecas. Mas eu acho que já ficou bem legal. Bem interessante. Agora eu vou dar uma ajeitada aqui em cima, ó. Vou ajeitar essas aqui. É de um outro jogo meu. Que esse aqui eu guardo em outro lugar. Vou jogar fora essas coisas aqui. E mostro pra vocês isso aqui mais ou menos ajeitado. Bom, pessoal. Terminei aqui, né? A organização. Então ficou assim. Ficou bom pra mim, pro meu dia. Tirei o que eu não queria. Já coloquei ali numa caixa de doação. Porque a próxima vítima vai ser esse aqui, ó. Vou nem mostrar muito pra vocês. Tá uma zona, Brasil. Então, na hora que eu for gravar, eu tomo coragem e mostro pra vocês. Agora, ó. Já são 4h11. Tá vendo? Já tem um parceirinho aqui comigo, ó. Oi, maravilhoso. Fala, oi, tias. Eu quero conversar. E aí, a minha mãe me deixa lá com a minha irmã. Ela tá assistindo Chiquititas. Ela não quer conversar comigo. Né, filho? E aí, gente? O que eu fiz? Eu já deixei aqui o fogão livre, né? E a pia tá limpinha, ó. Não tem uma loucinha. Pra já pensar em fazer a janta de hoje. Né, maravilhoso? Não é, filho? Você deixou a mamãe só limpar um lado do armário? Fala, eu não impeço não, mamãe. Deixou uma benção. Deixa eu virar pra vocês. Opa, a pessoa tá na luz. Então é isso, gente. O vídeo de hoje, ele foi muito simples e muito específico. Mas por quê? Porque eu aprendi a cuidar da minha casa dessa maneira e me sentir feliz com isso. Porque antes, o que eu fazia? Eu tinha... Eu escolhi um dia pra arrumar os armários. Tipo, hoje era o dia... Olha, não mexe aí, criaturinha. Hoje era o dia escolhido pra cuidar dos armários. Então o que eu fazia? Eu tirava tudo de todos os armários. Isso aqui virava uma zona e chegava no final do dia, eu tava exausta, estressadíssima e não tinha conseguido dar conta. O que eu faço agora? Cada vez que eu preciso limpar alguma coisa por dentro, seja guardar roupa, seja armário, seja o que for, eu vou por partes. Então esses dias eu peguei aquele ali de cima. Eu acabei não mostrando pra vocês, mas era que ali eu guardo coisas que eu realmente não uso, porque é muito alto, eu não alcanço. E aí hoje eu peguei esse lado. Aí o próximo que eu quero pegar é esse aqui, ó. Esse aqui tá só a graça do Senhor Jesus. E esse aqui não tá tanto não, tá vendo? Ele tá mais... Eu preciso trocar, né, os negocinhos e tal. E aqui são coisas de vidro, enfim. E assim eu vou indo. Então assim, o que eu quis mostrar pra vocês? Que às vezes você pode fazer um por dia, tô olhando pra cima pro visor, né? Você pode fazer um armário por dia, uma parte por dia, uma gaveta por dia e se sentir vencedora sim. Claro, hoje eu fiz milhões de coisas. Então eu comecei a arrumar o armário, aí tive que parar, tive que dar comida pro Arthur. Aí parei, fui gravar o vídeo, não, primeiro aí fui dar banho nele, fui gravar o vídeo lá pra loja, depois fui editar, aí Arthur dormiu, aí voltei pra cá ainda assim. Eu fiz várias coisas nesse meio tempo, mas vamos dizer que eu pegasse só essa parte do armário pra arrumar hoje. Então pegue um dia do seu dia e assim, tá vendo, ó, dá pra gente usar de exemplo assim, você tem milhares de coisas pra fazer no seu dia, mas você também precisa arrumar o seu armário. Você vai fazer as suas milhares de coisas e aí você vai pegar uma parte, uma parte do seu armário e vai arrumar. Então quando chegar amanhã, você não tem mais aquela parte pra arrumar, você já arrumou. E amanhã você vai fazer as outras milhares de coisas que você tem no seu dia fixa, né? Que é filhos, marido, comida, cachorro, papagaio, periquito e mais a outra parte do armário. Quando chegar no fim, você venceu, você já fez tudo, né? Tá mexendo aí, né? Bateu a chupeta ali. Você já venceu, já fez tudo e tá tudo certo, tá bom? Então seja como eu, aprenda, né? Porque eu tive que aprender. Faz um pouquinho por dia que no final das contas tá tudo certo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A pessoa fala, né? Eu gosto de falar, eu gosto de falar porque nós somos bestes, né? Quem é amiga que não encontra amiga que não fala pra caramba, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deixa o like no amor. Acompanha aí no Instagram. E se gostou, fica aqui com a gente que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.